Após acertar com Luxemburgo e negociar longos meses, sem sucesso, pelo volante, o Palmeiras definiu seu novo alvo internacional de mercado para a sequência da temporada, trata-se do atacante Salomón Calou, jogador de 34 anos que atualmente pertence a Huerta Berlin. De acordo com apuração do canal do TF, informação posteriormente confirmada pelo globoesporte.com, o Palmeiras já formalizou proposta para o jogador marfinense, oferecendo um contrato válido por uma temporada e meia. O clube paulista negocia diretamente com o atleta e seu staff, já que Calou está na iminência de ficar livre no mercado, seu vínculo com Huerta se encerra no próximo dia 30 de junho. O intermediário brasileiro na negociação com o atacante marfinense é o empresário, o mesmo que participou das tratativas que viabilizaram a chegada de muitos cracas. O fato da esposa de Calou ser brasileira é um triunfo aos olhos da diretoria do Palmeiras, que tentará explorar esse aspecto afetivo nas tratativas junto ao jogador. Campeão da Champions League com o Chelsea em 2012, Calou vende uma temporada para lá de discreta com a camisa da equipe berlinense, apenas 7 jogos totais, com 2 gols anotados. Campeão da Champions League com o Chelsea em 2012, Calou vende uma temporada para lá de discreta. Campeão da Champions League com o Chelsea em 2012, Calou vende uma temporada para lá de discreta.